Olá, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe todos nós com muita paz, alegria, saúde. Chega aqui pertinho que eu vou contar uma coisinha para vocês. Eu vou transformar uma cadeira minha que está lá jogada no quintal, abandonada, ninguém quer ela mais. Mas eu vou deixar ela lindona. Eu vou pintar o acento e as duas tabuinhas menores de lilás. E o restante eu vou pintar de orquídea. É muito linda essas cores. Vai ficar tom sobre tom. Característica tinta decorativa, ponto para uso, secagem natural e rápida. Muito bom, né? Vamos lá. Isso daqui é uma terapia. Olha, é da cor do meu batom. Gosto muito dessa cor. Acho que vocês já perceberam, né? Gosto muito dessa cor. Gosto muito dessa cor. Gosto muito dessa cor. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.